Concurso Estudantil do DETRAN é o que vai acontecer aqui no município de Tirolindimor, envolvendo tanto os alunos das escolas municipais quanto estaduais. É uma oportunidade realmente para que os alunos tenham de participar e falar um pouco mais do seu conhecimento sobre o trânsito. Mas quem vai falar mais sobre o assunto e explicar realmente quais são os critérios para que os alunos participem deste concurso é a Adriana Feba, que faz parte, que é servidora aqui do DETRAN, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto. Adriana, é uma oportunidade para os alunos falarem um pouco mais sobre o trânsito e também ter consciência realmente da responsabilidade no trânsito. Então, Mário, o DETRAN abriu esse concurso estudantil para alcançar todos os alunos da rede básica de ensino, estadual também, e para que haja um entrosamento na temática trânsito. Esse concurso está aberto, abriu dia 30 de agosto e vai até o dia 24 de setembro. Ele está dividido em modalidades de ensino infantil, ensino fundamental e médio. E aí, de acordo com essa categoria, tem o que é solicitado lá, a proposta para o concurso. O pai é o responsável que vai fazer a inscrição do filho menor de idade e é tudo via modalidade remota. A inscrição, Adriana, terá algum custo para o pai, para a mãe? Não, não terá nenhum custo. A criança vai preparar o trabalho de acordo com o que é a categoria lá, pede. E após isso, o pai pode acessar o site do DETRAN, procurar o edital, o edital lá, que está lá presente. Vai ter as informações para ele tirar as últimas dúvidas também. E aí vai ter o link do município de Rolim de Moura. Ele clica naquele link do município de Rolim de Moura e faz a inscrição do filho. Coloca os dados, né, e os dados da escola, os dados da criança, do pai, o responsável, e já insere, né, o trabalho. Esse concurso será em cima aqui, redação, desenho, qual será a forma de avaliação? Então, porque são diversas categorias, né, de acordo com a idade da criança, ele vai ser dividido em desenhos, pinturas, paródia, textos. Então, ele é bem variado de acordo também com a idade da criança, né, com a série dela. Bom, Adena, para aguçar a curiosidade de quem está aí em casa, né, qual será a premiação que será disponível para essas pessoas que participarem? A premiação, Mário, vai ser dividida em diversos brindes, né, vai premiar do primeiro ao terceiro lugar de cada categoria. Aí tem os variados brindes, né, jogos educativos, tem bicicletas, capacete, motocicleta, e assim vai. E, na verdade, essa campanha, esse concurso, é em cima da Semana do Trânsito, que é para chamar a atenção não só das crianças, mas também dos pais em geral. Isso, é para fazer uma junção, né, para que todos se atentem, né, à segurança viária, que é muito importante. E todos os dias, né, nós percebemos o quanto é a necessidade e a importância da educação no trânsito. E aí